Peck, temos um jogo muito tenso pra gente jogar agora Qual que é o jogo, moço? O nome do jogo, galera, é Pavor Nocturnos Que é um jogo de terror fotorrealista com uma história muito tensa por trás, moço Tô até com medo aqui agora Rapaz, quando você diz fotorrealista, o que você quer dizer com isso? É que é um jogo que é feito por fotos, mas com elementos de terror Vou lançar pra ser agorinha E aqui tá a história, moço Vamos começar aqui, ó A luz tá apagada Por que a sal não me acordou? Vamos começar, moço Por que o sal não me acordou? Não é que tá, por que? Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? Por que? Ele tá muito salgado hoje Ah, galera, é com essa piada boa que a gente estrela o vídeo por aqui, todos os homens Mas enfim Vamos lá, galera A gente tá me faltando isso por aqui, porque é uma foto É uma foto de um quarto, ó A gente tá no quarto aqui Não dá medo, isso não dá medo Não dá medo, não dá medo Aí que tá, você vai ver A gente pode ver que muda de combos A gente tá no outro quarto agora Eu não sei por que eu tô achando isso engraçado Porque eu sei como que é a área, Ju Apertou o botão, a cama tá arrumada É um slideshow, é um slideshow Enfim Ó, vamos analisar a imagem Aqui tem uma cama aqui meio bagunçada E nada, carregadores de fumão A gente tá aqui no corredor A gente pode voltar, entrar nesse quarto aqui Aqui é o banheiro Tem uma chave, o shampoo do cara Tem isso aqui, ó Hum, isso aqui faz ela cheirar tão bom O cara falou No caso sou eu, meu personagem Será que é isso que faz ela cheirar tão bem? Enfim, vamos aqui pra frente Tem um retrato aqui, ó Minhas duas garotas Elas devem ter saído pra dar uma volta Tem uma chave Essa mulher e o cachorrinho dela Hum, é E tem uma chave gigante aqui Tem um computador Elas parecem tão boas juntos O cachorro e tal Supostamente a mulher dele, né Acho que é essa mulher aqui Vamos aqui no parapeito O que é isso aqui? Ah, a Pit, que é o cachorro Tá ficando muito grande pra isso Isso aqui é a caminha da Pit, galera Que é a cachorra dele Eita Eu voltei aqui pra cozinha dele Que tem esse negócio aqui O que é isso? Esse é o cabelo da série E da sal Eita, Peck Por que ficou assim? 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 Por que alguma coisa? Esse jogo é muito bom É realmente a foto da casa do cara Caramba, Peck Olha como ficou aqui o quarto Nossa, as salas de computador dele eu vou sejam tão ruim, tão ruim tô vendo, tô dando medo disso aí não bitches, caramba eles não saíram pra puxar tá chegando minha mulher aí praia, ninguém fala que a mulher é uma praia não, hein enfim, vamos pesquisar aqui bitch, o que é a bitch? eu pesquisei isso? como assim? eu pesquisei bitch então ele que fez isso, mas porque era todo macabro o parto? não sei, vamos lá o que é esse arranhado? eu vou pra frente tem a pátria que eu vou pro lado é um cachorro, mas é pátria de cachorro vou pra frente pro lado, vou pra gente pro lado não pode matar animal, não pode matar animal vou pro lado peraí, aqui tem uma profundeira ela esqueceu de pegar isso eu usarei isso o que é isso? um paninho? vou limpar agora posso voltar tem uma faca, Peck eu pego essa faca uma tramontina caral, como isso foi parar aqui fora? ah, Peck, tem um negócio ali no fundo tô com medo, Mike, eu tô com medo não gosto de tu não, não gosto de tu não não gosto de tu não ai, Peck, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um o que que é isso? é uma caveira de um boi não sei, ah não, não tô gostando do jogo não não gosto de tu não, galera isso sou eu? peraí, o que que é isso? Peck, tem um cara deitado na cama o que que é isso? o que que tá acontecendo aqui? eu não sei o que tá acontecendo, não vou ver o que é isso Peck ai, que que é isso, Peck salt eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com sério eu tô com medo, eu tô com sério eu tô com medo, não tô gostando disso não não gosto das imagens que diabos é isso? o que é isso, Peck? o que que tá quebrado, tem barulho de cachorros nano ai, caramba, o que que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso, Peck? o que é isso? Oi nossa meu coração parou por alguns segundos acabou ainda, é sério isso? Ah, pelo menos tá tudo em paz, ó Não, de novo, pera aí Você viu que a gente riu desse quarto aqui, Peck? Enfim, tá o cachorro, deixa eu ver aqui o perfume dela Ó, a gente fez outro comentário, então quer dizer que continua o jogo, a gente não perdeu Ai, rapaz, meu céu Tá aqui o cachorro Hum, eu deveria ter me levado disso anos atrás Pera aí, como assim? Não posso trabalhar agora Como assim, como assim, como assim? Peck Isso não foi um sonho? Não sei, eu não sei, eu não sei Pavão Norturnos Caramba, galera, que jogo bizarro Pera, o que aconteceu aqui? Eu não sei explicar, é primeiro eu acordo, num quarto Aí do lado da mulher desaparece o meu cachorro Depois, segundos depois Começa a ficar tudo escuro, tudo bizarro Ô galera, nossa, esse jogo é o tipo do jogo que deixa você desconfortável depois de jogar Nossa, nossa, não É tenso, é tenso Mas aí que tá, Peck, vou explicar pra você o que significa Pavão Norturnos é meio que um termo em inglês O que significa uma parte do seu sonho de você ter um pesadelo, Peck Tipo assim, é como se fosse um pesadelo meio acordado, sabe? Você não consegue dizer É meio que um distúrbio do sono Bem conhecido pela psicologia, bem tenso, né? Então basicamente é meio que um distúrbio que eu tive aqui agora Pra ver esse tipo de coisas O jogo meio que retrata isso Bem legal Eu curti aquela parte daquela mulher fundida O cachorro meio esquisito Deu um pneu bem tenso mesmo Mas enfim Bem legal o jogo É um jogo de terror Então ele deu o susto Então valeu a pena Enfim, galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu bala no like Se inscreva no canal E até mais Falou Tchau Tchau Tchau